Música Fala aí pessoal, beleza? Fica com mais um vídeo de Point Blank Essa vez aqui com o último clã-fronto do ano O último CF do ano Que eu joguei ontem com o clã do Riff Games Quem não conhece o canal do Riff, tá na descrição do vídeo E eu joguei CFzinho maroto E esse, eu acho que esse foi um dos CFs Que eu fiquei menos negativo, que eu matei mais E deu pra gente brincar, deu pra gente fazer uma zoeirinha da hora, cara E confere o vídeo, deixa aquele like no vídeo pra fortalecer O último CF do ano merece muitos likes Então senta o like nesse vídeo, cara Que é nóis, clã, valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo e fui, galera Último CF do ano, like, caralho Pedindo pra upar de qualquer jeito Bem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu Opa B Vou por causa do meio Vou meio Joe, estou aí, meio Joe, estou aí, meio Joe, estou aí, pabli Nossa, estou com granada de chocolate ainda, que bosta Ah, está de brincadeira, mano Vai entrar aqui, vai entrar aqui no meio, vai entrar aqui no meio, me ajuda aqui Nossa, eu matei no chocolate Nossa, morreu no pênis, mano Passou lá pro ar, passou pro ar, passou pro ar, passou pro ar Ele foi escapar de mim Ele está no... Telefone, estava no telefone Tem ruim, é entrar no bem Obrigado Ajuda lá, ajuda o Huawei Deixa a gole meio aqui Só por Deus, irmão, estou nervoso Achei Miserável, me ajuda, hein, galera Me ajuda aqui, ó Deixa eu sair daqui, por favor Estou aí preso Eu não quero morrer Está na base? Está na base, ele Mano, é o Ozzy Mano, é o Ozzy Vamos apelar, vamos apelar Ah, vamos começar a chorar, mano Meu Deus, cara Vamos apelar, vamos apelar Se gorrer mais dois, gorrer mais coração Vai entrar aqui, vai entrar aqui, ó Vai entrar aqui, ó Vai entrar aqui na bomba Sai daí, moleque Quem é você? Não Estão olhando o ar, mano? Eles vão ecoar Ô, o CZ, que acertaram aquele gol Aquele gol aqui do meio Que eu estava aqui no dia, mano Vai entrar ali, eu acho É nóis, moleque É nóis, moleque Tá ali no meio, passou Passou pro telefone Tem um cara na escada, viu? Tem no AI, hein Passou pro telefone Eu tô muito ruim, velho Filho da puta Não dá pixel pra mim, mano Ah, mano Na hora que eu tiro a mira Caralho, mano O cara apareceu, velho Não, não, não Toma chocolate aí Olha o chocolate aí, como vai No AI, tem no AI Ó, toma descendo o AI, hein Quantos, 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 quantos Olha meu, olha meu Vem, vem, vem Tá lá atrás Sabe o que será cara Ficar naquele que se eu lamenta Faleceu ali, hein Me deu real Olha aí, moleque Só vai Só vai Só vai Só vai Só vai Ah, errei, moleque Agora eu vou morrer Tô sentindo Ou não, né Ah, o suco de fruta me matou, mano Amigo do crazy, maldito Entrou meio, entrou meio Isso, varado, hein My God Ele bugou no bagulhinho Nossa, sozinho, né Que fudeu Só apareceu o pé dele na hora que eu abaixava Ele tá rolando na base dele Ah, é porque aí eu fico nervoso Já entrou bem, já entrou bem Nossa, a gente quebrando vidas Nossa, todo mundo bem, mano Puta merda Já pulou embaixo Embaixo dele Boa, filha da puta Meu Deus, meu Deus Não sei como eu fiz isso, mas eu fiz, né Mano, quando eu cheguei na B já tinha os quatro ali, mano Cara, pelo menos Beleza, moleque Vai entrar meio, vai entrar meio Vai entrar meio Vai pra onde, moço? Ó, até aqui Chocolate Chocolate Vamos virar, vamos virar Vamos virar Tá muito pecado Pô, separei o bicho Nossa, eu tô meio ganho do espelho Eu também tô meio ganho do espelho Eu também tô meio ganho Tá com uma bodega feia, velho Vem cá Entra, entra Entra Beleza, hein Entra o meio, entra o meio Mano, o cara faz que adivinha quando o cara sai Nossa, beleza, velho Passa pra base, mano Vem cá, na verdade Tô com 60 HP Mestei meu piculo, hein Vai filho da puta É o nome dele mesmo É o nome dele mesmo Ali, ali, ali Ó ali, Scooby, desceu na escadinha, cara É plantando Toma Tem gente tecado No bomb tem Pulou a limpar rampa Tá na escadinha Descadinha Descadinha, engolem ele, engolem ele, Scooby Ai, derrela Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, Scooby Ah, mesmo What the fuck O cara tava atisando a minha esquerda Você vai ter de dar uma linha Vai, filho da puta Vai, filho da puta Nossa, onde é que ele tava ali É craque É craque Meu Deus Não dá pra entender Eu dei quando fica só eu Ok, eu vou O molequinho entrou em choque, mano Ele sai direto do quanto tem lado É, mano O viagem é essa, mano Que viagem é essa, mesmo Parece que buga O moleque buga, né O moleque buga, né Não, bugou Vai entrar meio de novo 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 Tem só uma B aqui, mano Chocolate aí Toma chocolate aí, carai Daí Passou um Vai lá, moleque Vai lá, moleque Fire na caixa Olha, eu vou te dar uma mira que ela vai vir, ó Tá vindo no meio aqui já Todo mundo colocou em meio, relaxe Tem a cara Eu erro todas as balas Tem mais um B Voltou Não, tá, tá, tá ligando Tá lá ainda Nossa, quase que eu dava um piercing shot, mano Explodia a cabeça de um cara Tá na base, tá na base Nossa, horrividade Python Eu achei que era eu que tinha dado HS, mano Eu também, eu escutei só o que tinha dado HS Sim A melhor coisa que eu fiz durante toda a minha vida Durante essa noite aqui eu fui Entrou meio Entrou meio Boa moleque Entrou já? Faleceu já Agora abriu o culo, agora só vai Chegou deixar o combate Ah, eu explodi o crânio dele Gg, easy, peasy, heavy, peasy Deixe seu like, compartilhe E um abraço Que tarde, será? Ah, que tarde Não tem vira